Jorge Silva salvar sobre a linha de baliza. O início da segunda parte começa com um lance espetacular, um pontapé de cicleta de Kleber, que Jorge Silva volta a negar. Quanto a golo para a equipa do Restelo. Golo que surgiu aos 4 minutos deste segundo tempo. O cruzamento é de Tuque e Filgueira, mais alto que os defesas de Paranhos, a cabecear finalmente para o golo. O capitão do Valences a dar o exemplo no ataque da sua equipa. E quando o Salgueiro procurava chegar ao empate, Pedrosa estrogou tudo. Viu o cartão amarelo pela falta, exagerou nos protestos e João Ferreira mostrou o cartão vermelho. Com mais um jogador, o Valences chegou ao golo da tranquilidade. O passe é de Lito e o remato de Gerson. A 11 minutos e os 90, o Valences fazia o 2 a 0. Garantia o triunfo, subiu ao 6º lugar da classificação em igualdade pontual com o Benfica, mas com mais um jogo. Clever ainda foi expulso por acumulação de cartões amarelos e Basílio, nesta jogada, viu Marco Aurélio negar o golo, que seria o ponto de honra ao Salgueiros. A Clever também não acerta na baliza defendida por Jorge Silva. No retamento é de novo o Bolonense a demonstrar a vontade de chegar ao golo. A Clever valeu a intenção. É, no entanto, o capitão Filgueira fez a central dos azuis a confirmar o fulgor atacante da equipa. Só então o Salgueiros começa a aparecer no jogo, mas a expulsão de Pedrosa volta a complicar os planos da equipa de Paranhos. O Belonense, a jogar contra 10, resolve a partida com o recém-entrado Gerson a descansar os azuis. Clever não quis ficar atrás de Pedrosa e foi expulso por acumulação de amarelos. A perder por 2-0, o Salgueiros chegou-se à frente para obrigar Marco Aurélio a brilhar. O guarda-redes do Belonense fez ainda a melhor defesa da partida, a remate de Basílio. Uma vitória indiscutível da equipa do Restelo no regresso de Vitor Manuel a Belém.